O Parque Ambiental de Pato Branco tem sido cada vez mais procurado como espaço de lazer e prática de atividades físicas ao ar livre. Para este final de ano, o secretário de Meio Ambiente, Vitor Debaixani, falou sobre o horário especial de abertura ao público. Então o parque estará aberto em horários diferenciados, agora Natal e Novo. Dia 24 a gente abre ele às 7 e fecha às 12, período da tarde e noite fechado. No dia 25 abre das 14 às 21 horas, 26 também das 14 às 21 horas. No dia 31 a gente abre o parque das 7 ao meio-dia, fechado o período da tarde e noite. No dia 1º e 2 também das 14 às 21 horas. A exuberância da natureza aqui do nosso parque ambiental colocou o endereço no roteiro obrigatório dos patobranquenses e também de quem visita Pato Branco. Olha só, tudo isso pode ser usufruído de forma gratuita por todos. Célia Mazorovski e sua família estão a passeio em Pato Branco e adoram visitar o parque nestas ocasiões. Isso, aqui é o lugar mais agradável que a gente gosta de vir e é aqui. Mais tranquilo, bem limpinho, bem gostoso mesmo. A beleza do parque é utilizada também para momentos importantes de registro na vida e histórias de muitas pessoas. A fotógrafa Emily Guimarães utiliza com frequência a paisagem do parque para registrar seus cliques, para eternizar estes momentos na história de vida de seus clientes. Eu acho que fica incrível fotografar aqui no parque. Tem vários lugares em um só, então fica lindo, lindo. A natureza é maravilhosa. Nesta sessão de fotos, os personagens são Anderson Bertoldo, Diana Darós e o Arthur que está para chegar e sendo aguardado com muito amor. É um lugar extremamente lindo, é ótimo para tirar umas fotos, enfim, para o dia a dia social das pessoas. Ótimo lugar. Registrar momentos para a história da família, né? Isso mesmo, exatamente. E como é que está a expectativa desse lugar lindo, esperando o Arthur chegar, mamãe? Bem ansiosa, muito feliz e vai ficar muito lindo aqui. Para melhorar as condições dos usuários, a administração municipal vai começar nos próximos dias obras de melhorias. Entre elas, uma nova estrutura de sanitários para o público, que serão construídos neste local na entrada do parque. Nesses próximos dias, nós estaremos, então, iniciando, né, após a licitação agora que teve, contrato com a empresa, o início das obras dos banheiros aqui no portal de entrada, para que dê comodidade também à população que visita o nosso parque. Obrigado.